Em Santo Antônio de Jesus, um projeto está produzindo mudas de cítricos mais resistentes e livres de doenças. A expectativa agora é atrair produtores de outras regiões do país, após a certificação do município como zona livre de doenças pelo Ministério da Agricultura. O projeto teve início em 2005 com a produção das primeiras mudas modificadas. 51 famílias de agricultores participam da iniciativa que visa gerar mudas resistentes e livres de doenças. Nesta propriedade foram plantadas 30 mil mudas. O processo é simples. Primeiro é gerada a muda que vai servir de apoio, ou cavalo, para a implantação do enxerto. 15 dias depois é preparado o enxerto com o caulo e retirado de uma planta adulta. Em quatro meses a muda vai estar pronta para ir para o campo. Seu Antônio apostou no projeto e está otimista. Eu comecei a fazer um teste, plantou duas, três mil, aí foi dando o resultado e aí eu fui aumentando a produção. Seu Valdir também plantou 30 mil mudas que vão se transformar em lucros futuros. Está melhorando a condição de renda de vocês aqui com esse projeto? Está melhorando e vai melhorar mais. Mas todo esse trabalho não vai dar só este lucro não. A boa notícia é que o Ministério da Agricultura já concedeu o certificado de zona livre de doenças para os cintricultores de Santo Antônio de Jesus. Com isso, os lucros podem aumentar. É o que espera o secretário de Agricultura do município. As dificuldades que estão passando os paulistas, com o fator limitante de algumas doenças, como o green e o cancro cítrico, os empresários paulistas estão se direcionando a implantar os seus negócios aqui na Bahia, no estado da Bahia. E preocupado com isso, nós estamos vendo que existe uma possibilidade do fornecimento dessas mudas para esses empresários que estão chegando. Uma muda sadia e de qualidade e com todos os produtores certificados.